E é, tem a força de amar sem medida E ninguém pode dormir sem pedir ou sem dar seu perdão E as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois E é no seu firmamento a estrela que tem maior Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor A pessoa, a senhora, as caminhas também A pessoa, a senhora, a minha também A pessoa, a senhora, as caminhas também A pessoa, a senhora, as caminhas também E que as caminhas também